Em Cambé, os moradores pedem a reconstrução de uma ponte que foi destruída pela chuva em janeiro. Moradores de Cambé se reuniram para cobrar a recuperação da ponte entre os jardins Bela Itália e Castelo Branco, destruída pelas chuvas de janeiro. Uma cratera ficou no lugar, impedindo a passagem de veículos e até mesmo de pedestres. Montes de pedra e cavaletes bloqueiam o acesso. Na verdade, o pessoal do Santo Amaro, Castelo Branco, Parque Manela, que precisa atravessar para o Bela Itália, não está tendo esse acesso. Tendo que se deslocar vários quilômetros para um lado, ou vários para o outro no Jardim São Paulo, ou lá perto do Jardim Silvino, para ter acesso aqui. Eu quero que os prefeitos e autoridades da cidade tenham uma providência, através disso, que a gente pode estar chegando mais fácil, mobilizando mais fácil para estar fazendo a nossa rotina do dia a dia. Segundo a prefeitura, para construir uma nova ponte, seriam necessários 1 milhão e 300 mil reais. Enquanto o dinheiro não vem, a cratera vai aumentando a cada chuva. A alegação de falta de verbas, para nós, é uma desculpa medíocre, tacanha e pequena. Se não há verbas, é porque o nosso recurso está sendo mal gerido. Nós pagamos nosso IPTU em dia, os recursos do ICMS que retornam para o município, sempre estão em dia, até onde eu saiba. Será que não falta o prefeito regaçar a manga e realmente ter vontade, força de vontade de trabalhar? É isso que a gente quer, que o prefeito regasse a manga e que venha trabalhar. Porque aqui, quando precisa de voto, quando precisa de imposto, pagar tudo, a gente paga. Então a gente também precisa de um retorno.